Oi galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da pousada que eu fiquei aqui em Búzios. Eu super recomendo essa pousada, vou mostrar pra vocês. Ela é a coisa mais linda do mundo. Vou virar a câmera aqui pra vocês poderem ver. Essa daqui, gente, é a entrada. Tem tipo uma salinha de estar aqui, uma TV que fica tocando música. Aí tem esse espaço aqui também. Aqui a pousada é cheia de escadas, tá gente? Porque ela é no alto. Aqui já é a parte da piscina. Aqui tem uma escada que sobe pro restaurante, pros outros quartos. Aqui já é a piscina. Ó, lá são os quartos. Tá vendo? Aqui embaixo também tem quarto. Essa aqui é a área da piscina. É a coisa mais linda do mundo. Tem bastante cadeira, espreguiçadeira. Essa aqui é a piscina, que não é grande, mas é maravilhosa. Tem a sua parte rasa, a parte funda. E lá no fundo é a Praia João Fernandes, que é essa pousada que fica em João Fernandes. E tem esse mar lindo, maravilhoso, que é uma das praias mais bonitas aqui de Búzios, na minha opinião. Aqui tem o chuveirão. Tá vendo? Ó, a pousada é bem grandinha, tá? Essa aqui é a parte de cima da pousada. Lá em cima é o restaurante e a entrada dos quartos lá pro alto. Tá vendo? Vou lá em cima pra vocês darem uma olhadinha. Essa aqui é a vista, gente, que a gente tem aqui da piscina. Aqui fica uma subidinha. Deixa eu subir aqui. Ó. Aí daqui vai dando pra ver melhor ainda a paisagem. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui, gente, é um espaçozinho também, ó. Que tem essas caminhas super lindas pra fazer foto. Fiz várias fotos. Tem essas cadeirinhas. Aqui é o bar que funciona, acho que de 3 da tarde até 10 horas da noite, se não me engano. Tá vendo? É o bar bem legal. Tem uns drinks bem legais. Aqui do lado fica outras pousadas, também muito lindas. Mas essa daqui não tenho nem o que dizer. Tá vendo? Aqui tem muito lugar bonito pra você fazer foto. No final do vídeo eu vou mostrar o quarto que eu fiquei, o valor da diária. Tá bom? Bom, agora eu vou subir mais um pouco. Vou mostrar pra vocês lá em cima a área de onde é servido o café da manhã. Que, por sinal, é maravilhoso o café da manhã daqui. Vamos subir. Aqui tem outra escada. Tá vendo? Que a gente vai mais lá pra cima ainda. É aqui onde fica a entrada dos quartos lá pra cima e a entrada do restaurante. Olha a vista daqui. Que coisa perfeita. Tá vendo? Aqui é onde eu tava, ó. As caminhas. Ó, a entrada da pousada é por aqui, tá vendo? Serrando a pinha. Ui, tá ventando muito. Olha que lindo. Ó, tem uma piscina aqui de cima. Tá vendo? Ó, daqui dá pra ver o outro ponto da praia. Ai, cansa de mim. Aqui tem também umas cadeirinhas. Tá vendo? Também loungezinho pra você curtir. Ai, aqui é a área do café da manhã. Que é o serviço do café da manhã. Tem a galera tomando café. Lá em cima tem os quartos. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto que eu tô. E vou falar pra vocês o valor da diária. E vou dar uma dica também no final do vídeo. Bora lá. Bom, a gente entra no quarto. Tem um corredorzinho, tá vendo? A gente já dá de cara com o banheiro. A porta do banheiro. Vou mostrar o banheiro pra vocês. Banheiro é simples. Chuveiro quente. Tem esse espaço aqui. Tá vendo? Tem secador. Você secar o cabelo. Eu já estou a caráter. Vamos lá. Aí você entra, gente. Esse aqui é o quarto, tá? Esse aqui é a cama. Não repara porque, obviamente, dormi, acordei. Tá? É o quarto terra-condicionado. É um quarto super aconchegante. Tem um armário pra você guardar suas coisas. Esse aqui é a minha bagunça. Tem esse espelho. Bem grandão. Pra você ir se arrumar. Tem a TV. Só que a TV aqui não tá funcionando. Porque eu creio que seja porque tá ventando muito. Aí tem o frigobazinho. Que eles disponibilizam água. Coca-Cola. Essas coisas que o valor é por fora. Né? Aí tem abajur. Tem telefone. Se você quiser falar com a recepção. E tem, gente, essa vista. Que acordar com essa vista é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem essa varandinha aqui fora. Que tem cadeirinha. Mesa. Tá vendo? E tá ventando muito. E tem essa vista, gente. E tem essa vista, gente. Do quarto. Você vai acordar todo dia que você estiver aqui com essa vista linda. Tá vendo? Aí aqui tem a vista pra piscina. Onde eu tava. E a vista pra prédio João Fernandes. Ali é onde o pessoal passa pra tomar café. E é isso. Gente, a dica que eu dou pra vocês é... Se vocês vierem aqui pra pousada, Vila do Sol, aqui em Búzios. Eu super indico vocês a ficarem... Deixa eu tirar essa máscara que eu tô dentro do quarto. Não tem problema. Eu super indico vocês a ficarem aqui. Que aqui a pousada é muito bonita. A pousada é bem cuidada. O café da manhã é maravilhoso. As pessoas, a recepção, a Cláudia. É super atenciosa. O pessoal da cozinha, da recepção. Tudo, tudo, tudo muito lindo. O pessoal é muito, muito, muito gente boa. Eu super, super recomendo a pousada. O preço da diária. Esse quarto aqui que eu tô, ele custa 235 reais. Porque ele é de frente para o mar. Tá vendo? De frente pra piscina, de frente pro mar. Mas tem quartos mais baratos, 200 reais. 200 reais. Que você não fica aqui de frente pro mar. Mas eu particularmente acho que vale muito a pena você pagar 35 reais ou 40 reais. Não sei em alta temporada quanto que fica. Você pagar a mais pra ficar aqui. Porque, gente, olha isso. Você imagina, todos os dias que você estiver aqui, você acorda com essa vista. Eu acho que super vale a pena. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou curtir mais um pouquinho. Que tá chegando a hora de ir embora. E é isso. Eu espero que você... E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. De deixar seu comentário. Se você já ficou aqui nessa pousada. O que você achou. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.